Bom dia! Sétimo dia de Maratona Literária ou Jornada MLV e ontem foi relativamente um sucesso comparado com o dia anterior que foi ontem... ontem? Isso aí! E hoje não vou estabelecer nenhuma meta de páginas para o dia pra ver como é que eu me saio mas eu pretendo ler seis capítulos de Emma pra recuperar os dois capítulos que ficaram pra trás lá do quinto dia que eu só li dois capítulos, só 12 páginas e foi o fiasco, a vergonha Não vamos mais falar sobre isso, se você quiser saber o que aconteceu eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir lá direto e ver a minha derrota Hoje o dia vai ser bem tranquilo, eu teoricamente não tenho nenhum compromisso eu vou passar o dia todo em casa, então eu espero não procrastinar como eu fiz no quinto dia e leia, 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 leia muito Eu, secretamente, quero terminar o clube do filme Não sei se vou conseguir, mas eu vou fazer um esforço pra isso Até daqui a pouco É a milionésima vez que eu tô tentando gravar esse encerramento do vlog porque tô tendo uma obra aqui do lado de casa então eu vou tentar falar bem rapidinho porque eles continuam com a obra Então assim, ontem eu não consegui cumprir nenhuma das minhas metas eu não li seis capítulos de Emma, pelo contrário eu li a metade, eu li apenas três totalizando 31 páginas e do clube do filme eu li 57 então foram no total 88 páginas eu queria ter terminado de ler o clube do filme ontem, não deu queria ter lido seis capítulos de Emma pra recuperar o tempo perdido e pra colocar essa nova meta pra poder terminar durante a maratona desse livro e também não deu mas eu tô um pouco confiante de que vai dar tudo certo vai dar tudo certo então assim, foram 688 páginas, um livro lido, dois desafios cumpridos acho que estamos no caminho certo e a confiança tá grande por aqui de que eu vou conseguir terminar de ler todos os livros do desafio ainda nessa próxima semana de Jornada MLV agora vamos à parte youtuber deste vlog não sei se vocês ficaram sabendo mas mudaram as exigências do youtube pra monetizar os vídeos então a partir do mês que vem quem não tiver mil inscritos não vai poder monetizar então a minha meta é chegar nos mil inscritos até o mês que vem talvez eu esteja exagerando um pouco essa meta mas eu queria muito então se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal curte o vídeo e deixa um comentário dizendo o que vocês estão lendo agora em janeiro porque eu quero muito saber se estão participando ou não na maratona qual é o time de vocês se vocês são arcânia ou galteiro aqui é a team arcânia então tchau e até amanhã